Você tem um minuto para ouvir o seu Deus? Olha, tudo bem, se você não tiver tempo, não precisa ficar aqui e criticar, é só pular o vídeo e vai ver outro conteúdo aí no For You. Aqui, só vai ficar quem está com o coração doendo e precisa ouvir Deus falar. Duas mensagens para o teu coração agora o Senhor vai te entregar e a última vai te alegrar. A primeira mensagem que Deus está te dizendo é, filho, filha, eu não te esqueci, eu não te abandonei. Todo processo que tem te causado dor é necessário para que haja evolução e para que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Todo processo dolorido valerá a pena, suporta, tem de bom ânimo. Eu não dou um fardo maior que você pode aguentar. O Senhor está dando-lhe força, resiliência para você prosseguir nessa situação. A segunda mensagem que papai manda eu te entregar, antes de eu liberar para a tua vida, deixa aqui nos comentários o teu nome, o nome de alguém que você quer que eu ore, adote a oração. Se possível, dê um coração nesse vídeo e me siga para mais conteúdos proféticos, porque a segunda mensagem é, para cada lágrima do teu olho, para cada noite perdida em aflição, o Senhor modificará o rumo da tua história. O que foi tristeza será alegria, suporta. O que foi dor será regozijo. O que foi fracasso será vitória. E o que foi vergonha será tupla honra. Toma posse, em nome de Jesus.